Temos um triângulo em que conhecemos a amplitude de dois dos ângulos e o comprimento de um dos seus lados. E aquilo que quero exemplificar é que é possível determinar os restantes comprimentos e a amplitude em falta só com esta informação. Dê-nos dois ângulos e um lado e podemos determinar os outros dois lados e o terceiro ângulo. Vamos então fazê-lo. Para isso vamos usar algo chamado lei dos senos. Noutro vídeo encontrarão a prova da lei dos senos, mas neste vamos só ver como aplicá-la. E essa lei assenta-nos uma ideia muito simples. A lei dos senos diz-nos que a razão entre o seno de um ângulo e o comprimento do lado que lhe é oposto vai ser constante para qualquer par de ângulo e o respectivo lado oposto num triângulo. Por exemplo, para este triângulo, este é um ângulo de 30 graus, este é um ângulo de 45 graus, a soma dos três ângulos internos dá 180 graus. Portanto, este aqui tem de ser, vamos ver, tem de ser 180 menos 45 menos 30. Isto fica 180 menos 65 e vai ser igual a 105 graus. Aqui temos um ângulo de 105 graus. Para facilitar a aplicação da lei dos senos, vamos primeiro usar letras para identificar o comprimento de cada um dos lados. Vamos chamar a este lado, vamos chamar a este lado A, ou melhor dizendo, o comprimento deste lado é A. Vamos chamar a este lado aqui, vamos dizer que este lado aqui tem comprimento B. A lei dos senos diz-nos que a razão entre o seno de um ângulo e o comprimento do lado que lhe é oposto vai ser constante num triângulo. Neste caso particular, diz-nos que o seno deste ângulo, o seno de 30 graus sobre o comprimento do lado oposto, sobre 2, vai ser igual ao seno de 105 graus sobre o lado oposto a este ângulo, que é A, que por sua vez vai ser igual ao seno de 45 graus sobre o comprimento do lado oposto, ou seja, seno de 45 graus sobre B. Se quisermos determinar o A, podemos resolver esta equação aqui. Se quisermos determinar o B, podemos fazê-lo sabendo que isto é igual a isto. Vamos então determinar cada um deles. Quanto é o seno de 30 graus? Podem lembrar-se disso, do círculo trigonométrico, ou até mesmo de trabalharmos com os triângulos de 30, 60, 90, e é um meio. Mas se não se lembrarem, podem também recorrer à calculadora. Não se esqueçam, no entanto, de verificar se a calculadora está a trabalhar em graus. Esta está e cá temos, sendo 30 é 0,5. Isto vai ser igual a 1 meio sobre 2, ou seja, isto vai ser igual a 1 quarto. Esta parte toda aqui é igual a 1 quarto. E é igual ao seno de 105 graus, o seno de 105 graus sobre A. Vamos escrever isso. É igual ao seno de 105 graus sobre A. E podemos até fazer os dois ao mesmo tempo. Podemos dizer que isto é igual a isto. Para esta temos que 1 quarto é igual ao seno de 45 graus sobre B. O seno de 45 graus é outro daqueles ângulos que é fácil de verificar no círculo trigonométrico. É provável que se recordem que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos escrever isso. É a raiz quadrada de 2 sobre 2. E podemos usar aqui a calculadora, mas íamos ficar com uma aproximação deste valor. Por agora deixamos assim. Vamos então resolver ambas as equações para determinar o valor de A e depois o de B. Uma coisa que podemos fazer é escrever o inverso de ambos os membros desta equação. O inverso de 1 quarto é 4. E o inverso disto é A sobre o seno de 105 graus. Para determinar o A, podemos agora multiplicar ambos os lados por seno de 105 graus. Vamos ficar com 4 vezes 4 vezes o seno de 105 graus, que é igual a A. Agora vamos usar a calculadora. 4 vezes o seno de 105 dá aproximadamente, se considerarmos o valor arredondado às centésimas, 3,86. Portanto, A é aproximadamente 3,86. Aproximadamente 3,86. O que parece correto, porque se este for 2 e eu tiver desenhado os ângulos de forma apropriada, este lado parece ter cerca de 3,86. Vamos agora determinar o B. Podemos, mais uma vez, começar por escrever o inverso de ambos os membros e ficamos com 4 igual a B sobre a raiz quadrada de 2 sobre 2. Podemos multiplicar ambos os lados por raiz quadrada de 2 sobre 2 e vamos ficar com B igual a 4 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. A raiz quadrada de 2 sobre 2. Ou podemos pensar que B é 4 vezes o seno de 45 graus. Vamos determinar quanto isso é. Também podíamos reescrever isto como 2 raiz quadrada de 2. Vamos ver quanto é isso na forma de número decimal. 2 raiz quadrada de 2 é aproximadamente 2,83. Então, o B é aproximadamente 2,83. Portanto, isto é 4 dividido por 2, que é 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2,83, que é aproximadamente 2,83. Se arredondarmos às centésimas, 2,83. O que também parece razoável. O que é interessante e muito útil na lei dos senos é que se tivermos dois ângulos e um lado de um triângulo, somos capazes de determinar tudo o resto.